Música Cheiro, o que tem na caixa? Ah, são as decorações para a festa de volta às aulas. Espere, espere, espere. Voltar às aulas há duas semanas. Já tem festa? Ai, você está bronzeada demais. Esqueceu de usar hidratante? Eu tomei uma doxa. Isso já não hidrata? Seus deveres de casa. Eu tirei três, cara. E eu copiei de você. Essa deu mal. Quatro. A coluna de conselhos, a garota que escreveu a coluna, tirou uma semana de folga. Ela fez clássica no nariz. Precisamos de substituta. Ah, e será que eu vou conseguir? Meu ex-meio-irmão, Josh. O papai ficou casado por pouco tempo com a mãe dele. E ele pensa que pode ficar aqui para sempre. Eu sou a colunista de conselhos do jornal da escola. Você não pode dizer as pessoas como devem agir baseada numa carta. Meus conselhos foram totalmente fora de propósito. Mas ainda tenho que continuar a fazer o Buzz Line por mais de dois dias. Foi tudo culpa da garota do Buzz Line. Porque se ela não tivesse dado aqueles conselhos, nada disso teria acontecido. O que está fazendo é dando desculpas e assinando a culpa. E quem faz isso? Os políticos. Ah, obrigada, pai. Ah, é fantástico ter um advogado famoso em casa. Eu recebo os conselhos mais caros do mundo. Não é hoje o primeiro acontecimento social de uma série interminável? Você está se referindo à festa de volta às aulas? É sim. Eu não posso dizer as pessoas como devem agir baseada numa cartinha. Viu? Não foi o que eu te disse. Será que o meu pode me emprestar alguma gravata? Quem diria que o meu meio irmão seria legal?